Um índio descerá de uma estrela colorida brilhante De uma estrela que virá numa velocidade estonteante E pousará no coração do hemisfério sul, na américa Num claro instante Depois de exterminada a última nação indígena E o espírito dos pássaros das fontes de água límpida Mais avançado que a mais avançada das mais avançadas Das tecnologias Virá E sabe do que vem no ramadali Virá que eu fiz Tranquilo e infalível como Bruce Lee Virá que eu fiz Um índio preservado em pleno corpo físico Em todo sólido, em todo gás e todo líquido Em átomos, palavras, alma, cor Em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em sol magnífico Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico Do objetozinho Do objetozinho resplandecente Descerá o índio E as coisas que eu sei ele dirá, fará Não sei dizer assim Não sei dizer assim De modo específico Virá Virá Impávido que nem morrava dali Virá que eu fiz Apaixonadamente como feliz Virá que eu fiz Tranquilo e infalível como Bruce Lee Virá que eu fiz Com a gédula, coxete e luz gigante Virá E aquilo que nesse momento Se revelará Aos povos Surpreenderá A todos Não por ser exótico Mas pelo fato de poder Ter sempre estado oculto Quando Terá sido O Ó 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 O nosso 25º encontro Da nossa disciplina De história do direito Da Universidade do Estado de Mato Grosso A Nessa UNEMAT A música de início ela já vem logo de cara Demonstrando O tema da nossa aula de hoje Que é a formação da cultura jurídica no Brasil A formação da cultura jurídica no Brasil se dá com a chegada da família portuguesa e a formação dos primeiros cursos jurídicos, Olinda, Rio de Janeiro, São Paulo, com o Largo São Francisco, que é a USP, não é? Os cursos de formação jurídica no Brasil, eles vão se formalizar, se institucionalizar, a partir da primeira metade do século XIX, e eles tiveram como elementos organizadores ou morteadores a figura do individualismo político, do liberalismo econômico, que segue até os dias de hoje, e vai trazer referência ao positivismo, às escolas dogmáticas e positivistas, por isso que anteriormente nós já tratamos da escola de Frankfurt e da escola dos análises. Vale ainda lembrar que os cursos jurídicos, eles surgiram num processo paralelo à nossa independência, bem como a construção de um Estado Nacional. Um Estado Nacional que hoje passa a ser um Estado democrático, assistencialista e necropolítico, como nós vimos na nossa aula de ontem, nos áudios de ontem. Embora a música do Caetano Veloso, denominada Índios, que nós iniciamos a nossa aula, ela tente trazer uma imagem positiva, é importante lembrar que o índio, ele só desce de uma estrela colorida, numa grande velocidade estonteante, e ele vai pousar no coração do hemisfério sul, através da destruição da raça indígena ou até mesmo da floresta. E como canta o Caetano Veloso na música. E depois que exterminar toda a raça, a nação indígena, o espírito dos pássaros, das fontes em água límpida, uma ideia terrível do futuro. Nada muito diferente do que nós vivenciamos. Desde os primórdios, temos as nossas culturas destruídas, principalmente a nossa cultura jurídica, que era uma cultura indigenista, uma cultura afrodescendente, e com o desenvolvimento da sociedade, nós vamos ver que essas culturas vão sendo apagadas, maquiadas, e hoje nós temos a figura da justiça restaurativa, que se fundamenta, que se sustenta por inteiro, junto à cultura indígena, que um dia foi apagada, que um dia foi toda desconstituída, desmistificada por todos nós, e nós, sem perceber, acabamos aceitando tudo isso, sem muitos questionamentos. Então, o nosso tema de hoje é a cultura jurídica brasileira e a questão da codificação do Código Civil no século XIX. Mas antes disso, vamos fazer um poema, não é mesmo? A receita para lavar roupa suja. Mergulhar a palavra suja em água sanitária, depois de dois dias de molho, coarar ao sol do meio-dia, algumas palavras, quando alvejadas ao sol, adquirem consistência de certeza, por exemplo, a palavra vida. Existem outras, e a palavra amor é uma delas, que não são muito encardidas pelo uso, ou até às vezes são, o que recomenda é esfregar insistentemente na pedra, depois enxaguar em água corrente. São poucas as que resistem a esses cuidados, mas existem aquelas, dizem que limão e sal, tiram sujeira difícil, mas nada, toda tentativa de lavar a piedade vai sempre em vão. Agora, nunca vi palavra tão suja como perda. Perda e morte, na medida em que são alvejadas, soltam um líquido corrosivo, que atende pelo nome de amargura, que é capaz de esvaziar o rigor da língua. O aconselhado, nesse caso, é mantê-la sempre de molho, em um amaciante de boa qualidade. Agora, se o que você quer é somente aliviar as pedras do uso diário, pode usar simplesmente sabão em pó, e máquina de lavar. O perigo, nesse caso, é misturar palavras que mancham num contato umas com as outras. Culpa, por exemplo, a culpa mancha tudo o que encontra e deve ser sempre alvejada sozinha. Outra mistura pouco aconselhada é amizade e desejo, já que desejo, sendo uma palavra intensa, quase agressiva, pode o que não é inevitável esgarçar a força delicada da pedra para a palavra amizade. Já a palavra força cai bem em qualquer mistura. Outro cuidado importante é não lavar demais as palavras sobre o risco de perderem o sentido. A sujeira cotidiana, quando não é excessiva, produz uma oleosidade que dá vigor aos sons. Muito importante na arte de lavar palavras é saber reconhecer uma palavra limpa. Conviva com a palavra durante alguns dias. Deixe que se misture em seus gestos, que passeie pela expressão dos seus sentimentos. À noite, permita que se deite não ao seu lado, mas sobre o seu corpo. Enquanto você dorme, a palavra plantada em sua carne proliferará em toda a sua possibilidade. Se puder suportar essa convivência, até então, não mais perceber a presença dela, então você terá uma palavra limpa. A palavra limpa é uma palavra que é a palavra possível. Todas as palavras se tornam possíveis, se bem quistas, se bem expressas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Não é mesmo? A palavra tem o grande dom de trazer as significações que o intérprete almeja ouvir ou que ele almeja buscar. E isso nós vamos atuar no ramo do direito com as palavras o tempo todo, desenvolvendo as nossas diversas formas de interpretação ou de análise hermenêutica das leis às quais nós iremos trabalhar. Ontem, o nosso objetivo era as escolas do positivismo jurídico. O direito, ele é entendido como um sistema de normas, de regras, que regulam o comportamento da nossa vida em sociedade. O direito, ele é elaborado como a arte de governar, com o objetivo de ser imperativo, coativo sobre todos nós. Ele vai ser um instrumento de governo da sociedade. É o direito que dita as regras, por isso que ele governa. Por detrás dessa ordem de comando, do dever ser do Hans Kelsen, está sempre envolto uma vontade política. Por que está envolto uma vontade política? Porque política não é voto, como nós já falamos. política é uma relação entre pessoas, é uma relação dialógica, dialética, é o diálogo. Nesse diálogo entre as pessoas, entre os sujeitos de direito, nós vamos estabelecer as condutas que são corretas e as condutas que são errôneas de acordo com a nossa consciência moral. A nossa consciência moral, ela vai se formar a partir do momento do nosso nascimento com vida e a nossa inserção dentro do grupo familiar ao qual nós pertencemos. A convivência dentro desse hábitos, nós vamos chamar de hábitos ecológicos, dentro desse grupo, vai fazer com que nós moldemos as nossas personalidades que vão formar a nossa consciência moral valorativa. Por isso que, quando o Miguel Reale estabelece lá a teoria tridimensional do direito, fato, valor e norma, todos os fatos que acontecem na vida e em sociedade, serão valorados por essa sociedade de acordo com a sua consciência moral valorativa, aqueles valores que nós adquirimos dentro do meio ao qual nós estamos inseridos e, num primeiro momento, família, escola, igreja, enquanto instituição, isso forma o nosso certo e errado, o bom e o mal, o justo e o injusto. A partir do momento em que nós julgamos os fatos que aconteceram como errôneos, injustos, nós vamos buscar a criação de uma lei e a criação de uma lei que vai se aplicar de forma imperativa, de forma impositiva perante todos nós. E nós teremos, então, a figura do dever ser do Hans Kelsen, onde nós vamos ter uma norma hipotética fundamental hierarquicamente superior às demais normas e nós vamos cumpri-la. Essa norma hierarquicamente superior nos dias de hoje é a nossa Constituição Federal. E nós vamos segui-la a partir da criação de outras leis que vão reger a nossa vida em sociedade. Por isso que o direito, ele regula o comportamento social. E fazendo um parâmetro a isso, nós vamos ter a figura do filósofo Michel Foucault ditando as regras de que nós vigiamos e punimos todos constantemente e insistentemente. Um sujeito político, ele tem um leque de possibilidades, a escolha deles. A solução é sempre a mais justa e a mais adequada. Mas o que é justiça? O que é justo para mim, não é justo para vocês? E aí nós caímos nas teorias da justiça e dentre elas a de John Rawls, se cair no exame do OAB, justiça, teoria distributiva de John Rawls. É aquela justiça que dá às pessoas aquilo que elas realmente precisam e não tratar os iguais igualmente. É tratar os iguais igualmente na medida das suas desigualdades. Dentro disso, nós vamos ter as teorias positivistas que vão ser baseadas na criação de legislações. E para isso, nós vamos enfatizar a figura do Thomas Hobbes, como eu falei para vocês ontem, e nós vamos ter a obra O Leviatã, que é a representação de um peixe, uma figura mitológica de um peixe dentro de um lago que engole, está com a boca aberta. Procurem depois no Google a figura do Leviatã. Vocês vão ver que as escamas que formam este peixe são pessoas, ou seja, o Estado constituído pela sociedade ditas regras de conduta que faz com que os homens sejam as suas próprias vítimas. Nós criamos as leis e nós somos as vítimas das leis que nós criamos. Porque se nós cumpríssemos fidedignamente tudo aquilo que nós propomos na forma da lei, nós não teríamos punições. Thomas Hobbes é aquele que vai dizer em que os indivíduos vão se unir em prol de interesses comuns e uma vez que se unem em prol dos interesses comuns, conquistam este objetivo mais facilmente, vão fazer uso da força, vão guerrear e o mais forte vai ser o detentor do poder. Estamos falando em estado de natureza e na figura do não bom selvagem, porque é o homem lobo do homem. Depois disso, nós vamos ter como ícone a figura do nosso amigo Rousseau, que vai ditar as regras do contrato social. E no contrato social, o homem ou os indivíduos ou os sujeitos de direito, eles vão se unir uns aos outros para conquistarem os seus objetivos, mas eles vão estabelecer as cláusulas, as regras desse acordo. Uma vez previstas as cláusulas desse acordo, atingiu-se o objeto segue-se as regras previstas, as cláusulas designadas. Seguidas essas regras, nós vamos ter a formação da sociedade civil e do contrato social. É nesse momento que nós passamos a ter a consciência de que nós vivemos em uma sociedade civil que dita regras de conduta e que nós vamos cumprir essas regras de conduta. com isso, nós vamos passar pelo processo de codificação das leis. As leis serão codificadas de modo organizado, sistematizado, como diz o René Descartes no discurso do método, não é? Lá nas aulas de filosofia, vocês devem ter estudado um pouquinho do René Descartes. Os homens, eles estabelecem então um pacto social para evitar as injustiças e a guerra. Enquanto lá no Hobbes nós iríamos guerrear e o mais forte iria deter o seu poder. Para que não haja injustiça, o homem se torna livre para pactuar e estabelecer as suas cláusulas, as suas regras de conduta. Estabelecidas essas regras, elas devem ser cumpridas e elas vão ser constituídas de uma forma hierárquica do mais simples para o mais complexo, como destaca o René Descartes. E hoje as nossas leis que compõem o nosso código civil, o nosso código penal, o nosso invadmeco, começam do mais simples para o mais complexo, para que nós possamos fazer essa análise interpretativa da lei e compreendermos a lei que nós criamos. É a partir dos fatos que acontecem no nosso dia a dia que nossa sociedade vai dizer se a conduta é certa, se a conduta é errada e a partir daí ela vai virar uma lei que vai ser uma lei impositiva, imperativa, coativa, que vai nos obrigar. Com o contrato social, que é uma obra de 1762, vocês forem procurar, vocês vão ver que pode aparecer como o contrato social ou do contrato social, depende da editora, mas é a mesma obra. O Hobbes, então, o Rousseau, então, vai dizer que nós estabelecemos um pacto, um acordo para cumprir as nossas atividades, os nossos objetivos e, para isso, evitar a guerra. Nós começamos a sair do estado de natureza, da teoria naturalista e começamos a ingressar na teoria contratualista. O Rousseau, ele coloca que a lei, ela é uma declaração pública e solene da vontade geral sobre um objeto de interesse comum. São várias pessoas em prol de um único objetivo que juntas vão conquistar esse objetivo, o interesse comum. Assim sendo, a lei é uma vontade que exprime decisões e interesses do povo, da coletividade. Ele é considerado positivista porque o direito para ele é produto da vontade política. O poder legislativo toma decisões que devem ser respeitadas, não existindo uma instância de controle como no justnaturalismo, no direito natural, que possa examinar se esse direito é ou não correto. Enquanto no Hobbes, nós vamos nos unir aos outros para conquistar os nossos objetivos. Uma vez que nós conquistamos, nós vamos prezar pelo que é certo e pelo que é errado, fazer uso da força e o mais forte fica com o objeto da conquista, no Rousseau não. No Rousseau nós vamos nos unir, nós vamos estabelecer as cláusulas de acordo com a nossa vontade, as regras, e uma vez que nós conquistamos aquilo que nós almejamos, que é de interesse comum, nós vamos repartir igualmente. Aí entram as teorias da justiça, as teorias e os princípios da igualdade, da dignidade da pessoa humana. Com isso, nós vamos ter a figura do Hans Kelsen, que é extremamente positivista. Para o Hans Kelsen, a pessoa descumprir um fato dito como certo, como correto dentro da vida em sociedade, essa pessoa deve ser punida. e primeiro nós vamos punir. Depois que punir, eu vou buscar qual o fundamento, qual o objetivo, por que ela descumpriu uma determinada conduta. Mas aí nós vamos entrar numa grande contradição. Se eu punir a pessoa que praticou uma conduta errônea vista por nós, como é que eu vou descobrir por que ela praticou essa conduta? algo aconteceu para que ela descumprisse as regras de convivência, da boa convivência dentro da sociedade. E o que será que fez com que essa pessoa descumprisse? Nós não temos como descobrir isso para o Hans Kelsen, porque nós temos que aplicar o direito na sua forma pura, eu tenho que punir a pessoa. Ele descumpriu uma regra de conduta, eu vou punir, e eu não vou buscar os porquês. com o desenvolvimento da sociedade, nós alteramos isso, nós vamos chamar isso de preceito primário e preceito secundário. Preceito primário vai sempre ser um verbo, exemplo, matar alguém, preceito secundário, pena de 6 a 20 anos. Primeiro, eu vou descobrir o que aconteceu e por que que aconteceu, sempre começa com o verbo, preceito primário. preceito secundário, aí sim a punição. No Hans Kelsen é ao contrário, primeiro eu vou punir, depois eu vou buscar o objetivo. Se nós fizermos isso, nós não vamos atuar de forma justa, igualitária, equitativa, como prevê o John Rawls com a teoria da justiça. Primeiro, nós temos que fazer uso do preceito primário, buscar o porquê, depois o preceito secundário, que vai ser a aplicação da pena, da sanção, da punição. Tudo isso, nós vamos ver que vai ter um grande desencantamento, uma grande quebra paradigmática no século XIX, principalmente na Alemanha e na França, onde o direito começa a tomar novos ares, nós vamos seguir a tendência de hoje. Preceito primário, conduta, preceito secundário, punição, que é o que nós temos no nosso Código Penal. Imagina uma pessoa matar a outra, nós iríamos amarrá-la num cavalo, os pés num cavalo, os braços em outro, ia sair um cavalo pra cada lado. O que ia sobrar dessa pessoa pra eu saber por que ela praticou uma conduta dita como errada pela sociedade? Não teríamos como. Isso é o purismo do Hans Kelsen. É a aplicação pura do direito. A teoria pura do direito é a base de sustentação do estudo do direito. O professor de introdução ao estudo do direito ou de teoria do direito já deve ter solicitado pra vocês a leitura da teoria pura do direito do Hans Kelsen. Para os adeptos do positivismo jurídico ou do direito positivo ou do just-positivismo existem apenas normas jurídicas na sociedade e essas normas jurídicas é que vão ditar todas as regras de conduta. Isso é a aplicabilidade pura do direito. Hoje o direito busca trazer uma análise interpretativa e reinterpretativa dos fatores sociais. O Hans Kelsen ele diz que o direito é um conjunto de normas em vigor e o estudo das mesmas deve ser realizado sem nenhuma interferência sociológica histórica ou política. Por que que pro Hans Kelsen não deve fazer uma análise sociológica histórica e política das leis? Porque pra ele a lei deve ser aplicada na forma pura é o dever ser. Eu devo ser senão eu serei punido. Eu devo cumprir a regra eu devo cumprir a lei senão eu serei punido. se eu fizer uma análise sociológica histórica ou política eu vou começar a promover uma cultura de paz. Eu vou ser mais humano. Por isso que no direito nós somos doutrinados a aplicarmos o direito de forma pura mas na hora da prática nós vamos fazer uso da análise sociológica histórica e política para que a gente possa ser o mais justo possível. Na opinião de Hans Kelsen a juridicidade parece decorrer os valores internos ao discurso do direito valores que a vontade política ou a utilidade social não podem substituir. Para a teoria kelseniana o que principalmente interessa são as relações entre as diferentes normas jurídicas. O direito é estático ele não muda é isso e ponto final eu não vou discutir mas se eu fizer uso das análises sociológicas históricas e políticas eu defendo o meu cliente eu defendo a pessoa que denegriu a lei que descumpriu a lei ele analisa as competências dos órgãos estatais e os procedimentos de criação das normas isso vai ser a dinâmica do direito desenvolvimento do direito muitos estudiosos dizem que o justpositivismo que o direito positivo é uma abordagem ingênua e cintória do direito porque não vê que o mesmo é predeterminado pelos interesses sociais são os nossos interesses da sociedade enquanto membros do corpo social político que prevalecem que devem prevalecer a lei só é criada a partir dos nossos interesses sociais das nossas condutas éticas e morais dentro da nossa vida em sociedade que uma vez descumprida será julgada pela sociedade punida pela própria sociedade que vai criar uma lei por isso fato valor e norma que constitui a teoria tridimensional do direito do Miguel Reale lembrando que não existe conceito de direito e eu não preciso da teoria tridimensional do direito para conceituá-lo nós utilizamos para que vocês aprendam de uma forma didática o que é o direito apesar de sua concepção puramente jurídica do direito o Hans Kelsen não nega que existam classes e conflitos sociais que incidem sobre a criação e aplicação do direito entende que esses temas não são objetos da ciência jurídica mas sim de outras disciplinas como sociologia ciência política filosofia e teologia porque que ele diz que a criação do direito é baseada na sociologia na política na filosofia e na teologia porque tudo acontece dentro da sociedade não é um indivíduo sozinho não faz nada dois já faz três já forma um grupo que constitui uma família que constitui uma sociedade não é essa sociedade no primeiro momento ela é ditada pelas leis religiosas pelas leis divinas que é a teologia mas no partir do momento em que duas pessoas se unem nós já estamos tendo uma relação de diálogo de troca de vontades de arbítrios não é de experiências já temos uma relação política porque política não é voto o homem é um ser pensante se ele é um ser pensante ele vai começar a expor as suas ideias e se contrapor aos ditames da teologia da crença numa religiosidade num ser supremo e divino na figura de Deus tudo isso acontece na onde? dentro da sociedade então nós vamos ter uma concatenação de ideias da sociologia da ciência política da filosofia e da teologia e a nossa sociedade vem se desenvolvendo por isso que nós iniciamos no estado antigo teocrático ou teológico depois nós vamos para o estado grego romano medieval moderno que é o que nós estamos falando e o pós-moderno contemporâneo as causas de criação de uma norma de uma lei e o problema do respeito a ela na prática são fatos empíricos sociais e não jurídicos do nosso dia a dia do senso comum origem e resultado da norma o que não interessa ao jurista pesquisador da natureza da norma jurídica não compete ao jurista o estudo do comportamento humano ou as relações entre o direito e a sociedade o que interessa ao jurista é a aplicabilidade da lei e não discutir por que que essa lei foi criada será que realmente essa lei é necessária para o nosso dia a dia será que eu preciso dessa lei eu não poderia punir os agressores de violência doméstica e familiar com lesão corporal leve grave ou gravíssima por que que eu preciso criar uma lei específica para a violência doméstica e familiar contra as mulheres eu não posso aplicar o crime de homicídio do artigo 121 na sua forma mais extrema para o homicídio praticado quando as vítimas são mulheres por que que eu preciso criar a figura do feminicídio para nós do direito isso não é importante para a escola positivista e para nós que somos positivistas nós não precisamos fazer essa análise a lei está ali aplica ponto final não discute hoje nós somos sociólogos filósofos culturalistas nós buscamos o bem da população o bem dos sujeitos de direito por isso que nós vamos sustentar tudo na sociologia na filosofia na história no que acontece no corpo da sociedade de forma ampla para que nós possamos promover a justiça de forma equitativa dar a cada um o que realmente precisa o que realmente merece e não dar a cada um de acordo com a lei todos iguais nós precisamos tratar os iguais igualmente na medida das suas desigualdades o Hobbes o homem é lobo do óleo o Rousseau com o contrato social onde nós estabelecemos as regras de conduta e o Hans Kelsen com a teoria pura do direito elaboram a teoria positivista centrada na legislação a lei é o que tem de mais importante dentro da sociedade e é a vontade do legislador que é considerado o sistema jurídico eu tenho que aplicar a lei do jeito que ela está posta lá e não discutir se eu aplicar desse jeito eu vou cercear o direito de defesa de outro não é? na história do pensamento jurídico encontra-se também teorias centradas na sua aplicação que consideram decisivos os processos de interpretação do direito através dos tribunais e da administração pública os representantes destas escolas partem da posição de que os órgãos encarregados da aplicação do direito são aqueles que concretizam o conteúdo da lei e alteram o seu significado hoje nós alteramos o significado da lei para promover a defesa todos têm direito a defesa independentemente da conduta que tenha praticado quem adota esta tese elabora uma análise antiformalista do direito que o positivismo centrado na legislação comete o erro de interessar-se por aquilo que está escrito nos diplomas legais ocupando-se de uma letra morta o direito é tido como uma letra morta seca fria e cabe a nós operadores do direito dar vida a esse direito fazer ele ressurgir e promover uma diversa gama de interpretações e de entendimentos o interesse pela realidade do direito tal como resulta de sua aplicação motivou várias escolas jurídicas a efetuarem aquilo que denominou de revolta contra o formalismo entre as escolas positivistas antiformalistas analisa a jurisprudência dos interesses e o realismo jurídico as vontades os arbítulos com isso nós temos a figura do nosso estado moderno nosso estado moderno começa a se formar e a se constituir com a revolução francesa a subdivisão das ciências né humanas exatas sociais biológicas a revolução industrial e com a revolução francesa nós vamos utilizar os pilares de sustentação dela para fundamentar o nosso direito com liberdade igualdade e fraternidade e hoje nós temos outras teorias aí que dizem que arriscam dizer que nós estamos numa quinta geração de direitos mas a doutrina majoritária ainda diz que nós estamos na terceira geração de direito que é a geração da fraternidade nesse estado moderno nós vamos ter a conquista de direito pelas mulheres e destaco a leitura das mulheres operárias que é uma obra se vocês encontrarem é muito interessante vocês lerem e vocês vão ver que nesse estado moderno a classe burguesa começa a sobressair sobre todas as demais classes sociais e nós vamos ter então a inserção dos dominantes e dos dominados dos burgueses e dos proletariados e cada vez mais nós vamos nos tornando burgueses burgueses frutos daquela necropolítica que nós discutimos por alguns momentos ontem nos nossos áudios já que não deu certo transmitir a aula mas nós começamos a discutir um pouco sobre a necropolítica e uma necropolítica que fez com que o estado hoje seja sim assistencialista mas mesmo sendo assistencialista ele vai continuar ditando as regras de bem e de mal de quem deve e de quem pode seria quase que um retrocesso à teoria pura do direito do nosso amigo Hans Kelsen depois disso nós vamos ter o processo de codificação das leis o processo de codificação das leis vai ser colocar as leis de forma organizada sistematizada dentro do nosso ordenamento jurídico nós temos o VADMECO que vocês conhecem no VADMECO nós não temos um terço das leis que compõem o nosso ordenamento jurídico nosso ordenamento jurídico é extremamente amplo por isso que a cada seis meses nós temos que adquiriram o VADMECO quantas leis são aprovadas todos os dias na Câmara dos Deputados no Senado que forma o nosso Congresso Nacional não é? Embora o rigor seja amplo para que um projeto seja aprovado nós e demorado isso vai ser extremamente demorado nós temos todos os dias leis sendo criadas leis sendo aprovadas e nós enquanto operadores do direito temos que dar conta de tudo isso estudar o direito é estudar para o resto da vida é aplicar a lei para o resto da vida por isso que nós vamos estar em constante formação em constante crescimento em constante desenvolvimento as leis passam a ser codificadas e subdivididas dentro dos seus ramos público interesse geral privado interesse particular e aí nós vamos ter código civil código de processo civil código penal código de processo penal código financeiro código tributário lei ambiental a CLT que é a consolidação das leis trabalhistas e por aí vão todos os ramos do direito sendo subdivididos isso é a codificação é colocar numa ordem que vai começar sempre com o preâmbulo que é uma introdução sobre a determinada lei esta lei dispõe sobre tal coisa observem lá peguem qualquer lei depois e olhem isso sempre tem a parte dispositiva que vai ser o preâmbulo que vai estar alinhado à direita superior à direita depois vão vir os artigos que vai compor a sistematização essa codificação da lei então nós vamos ter artigo primeiro que vai trazer o objetivo geral desse artigo da conduta que pode ser praticada por nós sujeitos de direito uma vez que o direito estabelece as hipóteses aquilo que pode acontecer e se for necessário ir dissecando essa conduta eu vou subdividi-la então em parágrafos ou em um parágrafo único ou em parágrafo primeiro segundo terceiro se dentro do parágrafo eu precisar explicar eu posso colocar uma linha e aí vai ter A B C e posso colocar também incisos que serão os números romanos 1 2 3 e 4 lembrando que quando nós formos ler os artigos é artigo primeiro segundo terceiro quarto quinto sexto sétimo oitavo nono artigo 10 artigo 11 artigo 12 a líneas sempre A B C D incisos sempre 1 2 3 4 nunca inciso primeiro inciso segundo isso é errado vai ser primeiro ao D ao nono até artigos incisos é sempre 1 2 e 3 e a líneas A B C pode ter quantas quiser posso ter também artigo 121 A vai ser uma inovação ao artigo 121 por isso que vai ser A se tiver outra inovação B mas se uma inovação tirar a vigência dessa lei não preciso dela reformulou ela vai ser excluída e nós vamos colocar outra no lugar e aí nós vamos ter a revogação e que vocês vão estudar a revogação a abrogação que vocês devem estudar em teoria do direito essa codificação ela se faz presente na nossa vida se faz necessária é ela que dá a sustentação positivista do direito quando nós estudamos o direito positivo dentro das suas disciplinas específicas como o direito ambiental por exemplo o direito civil o nascituro não sei acho que vocês já tem direito civil o nascituro os direitos da personalidade nós vamos estudar de forma positiva de forma doutrinária aonde está esse positivismo no código está na lei por isso a importância do processo de codificação das leis eu vou estudar a lei seca sem discutir o caráter sociológico político esse caráter sociológico político ele passa a fazer parte dos cursos de direito no século XX no século XIX quando nós temos a formação da nossa cultura jurídica propriamente dita porque ela começa com a chegada da família portuguesa mas propriamente dita com as nossas próprias características é século final do século XIX início do século XX que o nosso direito brasileiro começa a ter os nossos ares específicos as nossas características específicas é aí que nós vamos começar a fazer uma análise diferenciada do direito correlacionando ele as questões filosóficas históricas e políticas para entender os porquês da existência de determinadas leis e se elas são realmente necessárias na sociedade se elas produzirem eficácia se estiverem sendo aplicadas tendo a necessidade de aplicação dentro da sociedade nós precisamos dela no ordenamento jurídico se nós não precisarmos aplicar as leis dentro do nosso ordenamento jurídico nós podemos descartá-las e substituí-las por outras por isso que as leis mudam todos os dias e nós temos que estar antenados a tudo isso e a nossa defesa vai sempre se basear nessas percepções filosóficas sociológicas e históricas é por isso que nós estudamos a filosofia a sociologia a antropologia e por falar em antropologia a formação da cultura jurídica no Brasil se dá com a chegada da família portuguesa onde a nossa cultura indigenista é toda inumada é toda enterrada é toda apagada começa o processo de mercantilização de troca de mercadorias de catequização dos índios inclusive dos negros e isso começa a apagar a nossa cultura a cultura indigenista e a cultura afrodescendente que representa a nossa população brasileira ela foi totalmente inumada e hoje nós buscamos esse resgate buscamos esse resgate como? com a inserção das cotas raciais com a promoção da cultura de paz com as suas portas da justiça restaurativa mediação conciliação constelação familiar círculos familiares ou círculos de paz tudo isso é fruto da cultura indígena que nós inumamos no passado e hoje nós resgatamos e vemos que é possível para a aplicabilidade do direito como um todo e com isso nós vamos promovendo cada vez mais a cultura de paz e evitando a cultura do litígio hoje é muito mais interessante nós fazermos uma mediação do que nós ingressarmos com o processo judicial uma mediação nós vamos buscar a solução do conflito por intermédio do diálogo entre as partes que estão em desacordo de vontade em desacordo de arbítrio porque como diz o Kant o direito é o arbítrio de um contra o arbítrio do outro a vontade de um contra a vontade do outro assim nós vamos formando a nossa cultura jurídica cultura jurídica essa que nos primórdios era fruto da cultura europeia assim como o direito internacional hoje ainda é fruto da cultura europeia nós pegamos todos os erros todos os ranços da cultura europeia implantamos dentro do Brasil com a chegada da família portuguesa e nós estamos sofrendo os resquícios disso até hoje a cidade de Cáceres é um grande exemplo de formação da cultura jurídica que começa com a chegada da família portuguesa em síntese esse é o nosso tema que seria tema de um dos seminários não é que deveria ser apresentado hoje mas que nós não formamos nenhum grupo alguém tem alguma dúvida alguma contribuição fiquem à vontade ninguém oi Vitória oi professor eu só trouxe um problema aqui para entrar se puder esperar rápido eu entrar no computador que eu não consigo pelo celular tá bom tá enquanto a Vitória entra alguém gostaria de se manifestar de dizer algo a codificação a codificação quando chega no século 21 nós começamos a voltar os nossos olhos ao direito civil como nós nunca vimos antes o direito civil ele vai ser a base de sustentação do direito comercial ou do direito empresarial das relações da vida civil inclusive das relações internacionais tudo que abrange o direito internacional passa a fazer parte da codificação do direito civil onde começa o processo de codificação o processo de codificação ele começa lá no período romano lá em Roma que nós vamos ter as primeiras codificações que aí nós vamos ter a lei das doze tábuas o código de amorado né e aí nós vamos desenvolvendo isso até que chega nos dias de hoje nós temos a codificação lá básica do vadimeco alguns anos atrás uns 20 anos atrás não tínhamos o vadimeco tínhamos mas ele era um artigo de luxo os códigos eram todos individuais então se num dia vocês tivessem aula de direito penal direito civil direito tributário vocês iriam carregar três códigos diferentes hoje nós carregamos apenas o vadimeco o que significa meu melhor amigo vem comigo não é sim Adilson professor eu estava lendo o texto que o senhor colocou para nós hoje né sim e aí estava vendo a exposição do senhor e eu queria perguntar para o senhor o seguinte porque um dos textos o autor utiliza muito a ideia de cultura jurídica no século 19 né e aí eu queria perguntar para o senhor se há de fato uma penetração né da codificação no Brasil sobretudo para a gente poder falar de uma cultura jurídica porque parece que assim não sei se as decisões chegavam mesmo a ponto de constituir um um perfil médio de decisões para poder falar cultura jurídica primeira questão é essa a segunda questão professor se lendo aí os textos de filosofia né não da sua aula propriamente mas de outra aula que tem essa corrente aí do estudos críticos né do direito se esse movimento ele faz uma crítica semelhante a essa que o senhor colocou aí para nós hoje falar em cultura jurídica é falar na formação do nosso ordenamento jurídico qual é a cultura jurídica do nosso ordenamento jurídico nosso ordenamento jurídico ele começa com a chegada da família portuguesa e aí nós vamos ter a nossa legislação sempre baseada na cultura europeia então a cultura jurídica brasileira ela não segue a nossa cultura específica propriamente dita vai ser uma cultura europeia tanto que as nossas constituições chamavam-se constituição dos Estados Unidos do Brasil depois de muito tempo que isso foi mudar e nós vamos começar a ter a formação da nossa propriamente dita que então as primeiras constituições não sei se vocês já viram nas aulas de constitucional todas elas vão chamar constituição da república constituição federal dos Estados Unidos do Brasil porque nós seguimos os resquícios da Europa dos Estados Unidos que não tinha nada de condizente com a nossa realidade porque a nossa realidade foi numada foi apagada é no século 19 que começa a tomar os ares brasileiros atender os anseios do Brasil propriamente dito os filósofos eles vão tratar de tudo isso de uma forma mais utópica vamos dizer assim porque eles vão agregar de uma forma geral como sendo um processo de desenvolvimento mas se a gente parar para analisar com riqueza de detalhes nós vamos ver que é um grande rompimento o século 19 ele rompe com a Europa ele rompe com os Estados Unidos nós começamos a criar nossa própria cultura quando chega no século 20 nós vamos retroceder e vamos buscar aquilo que lá os nossos colonizadores deixaram embora que é restabelecer a cultura afrodescendente e a cultura indigenista fazer uso dessa cultura para solucionar os conflitos dentro da sociedade as lides para evitar os processos a cultura indigenista ela é a base do que nós chamamos de promoção de paz promoção da cultura de paz de justiça restaurativa que vai ser o processo de mediação por exemplo o que os índios faziam quando eles tinham um conflito dentro da tribo eles iam sentar em grupo numa roda e iam promover o diálogo o que é mediação judicial é nada mais do que isso é sentar num círculo pegar as partes que estão em conflito com vontades diferentes colocá-las dentro de um círculo e um mediador vai provocar o diálogo entre as duas partes que estão em conflito e essas duas partes é que vão achar a solução para isso nós vamos ter algumas técnicas específicas nós vamos aplicar e as duas partes conflitantes elas vão começar a conversar elas chegam lá brigadas e elas saem de lá conversando e com o acordo feito isso pode durar no mínimo três horas e meia e se não der em três horas e meia nós podemos reagendar nós temos cursos de formação no tribunal de justiça para mediadores vocês podem fazer inclusive fiquem de olho no site do TJ quando abrem os cursos de mediação o curso de mediação ele é um resgate da cultura indígena que foi decantada pela nossa sociedade respondi a Dio sim professor respondeu respondeu a primeira questão desculpa que eu insistei na segunda a segunda é que o que eu estava dizendo para a senhora quando eu leio sobre quando eu li sobre estudos críticos do direito e a impressão que eu tenho sempre quando o senhor vai colocar a sua opinião professor parece que o senhor meio que converge com essa visão crítica do direito professor estou errado? não é porque eu sou crítico do direito eu estou certo a teoria crítica do direito é aquela que vai pegar a lei e vai criticar ela vai trazer os porquês o que por que para que e como enquanto o positivismo que é o que nós somos doutrinados no curso de direito não ele fala lei assim e acabada ponto final a gente não discute nesses primeiros semestres do curso de direito vocês vão ver que vocês vão ser doutrinados né e mais vocês vão ter esses ares de criticismo quando chegar para estudar especificamente direito civil processo civil penal processo penal a CLT o tributário vocês vão ver que vocês serão apenas doutrinados vocês vão estudar somente aquilo que a lei diz vai estudar a lei seca nenhum professor mais vai ajudar vocês a fazerem uma crítica especulativa da criação da lei isso vocês vão ter que fazer na hora de escrever a monografia de conclusão de curso por isso que no começo a gente começa se estimular isso em vocês mas todas as escolas de direito todas as universidades elas tem o caráter de ser positivista porque ela tem que doutrinar por que que ela tem que doutrinar ela tem que doutrinar para eu conhecer o conteúdo depois que eu conheço a lei seca do jeito que ela é aí eu posso tecer a crítica ao direito e aí nós vamos ter as correntes da teoria crítica do direito e o Fábio Lhoa Coelho é um deles que vai tratar dessa teoria crítica do direito e nós temos que nos apartar do senso comum então nós vamos deixar o nosso senso comum de lado nosso conhecimento de rua de lado vamos constituir o nosso senso comum teórico do jurista que é baseado somente na lei a lei diz isso ponto final não critica não pergunta por que é isso acabou é isso que vocês vão estudar é nisso que vocês vão ser doutrinados depois que vocês conhecem é que nós vamos fazer uma análise crítica por isso que o Luiz Alberto Vará tem o texto saber crítico e senso comum teórico dos juristas nós temos que abandonar o nosso senso comum de rua constituir o nosso senso comum teórico que é baseado na lei seca positivista dogmática pra depois nós tecermos o nosso senso comum teórico com base na crítica aí nós vamos ter o saber crítico eu consigo discutir de forma crítica qualquer lei e se eu discuto de forma crítica me faz relembrar as leis da dogmática que a gente estudou antes antes primeiro a gente tem que ser doutrinado positivado depois que tiver positivado aí nós vamos criticar o que que cai na ordem dos advogados do Brasil no exame da OAB cai a lei seca cai a lei positiva vocês vão ver que vão ter poucas questões de filosofia de sociologia se tiver vai estar alguma coisa enfiada lá inconstitucional até o internacional por quê? porque são questões mais críticas a OAB cobra lei seca o positivismo cobra doutrina depois que cobrou doutrina na segunda fase vai pedir pra gente fazer uma peça processual nessa peça processual eu posso expressar minha opinião posso devo mas também de forma positivista e no meu dia a dia enquanto advogado no meu dia a dia enquanto advogado eu tenho que ser crítico pra eu conseguir defender o meu cliente e se eu for prestar um mestrado e um doutorado eu tenho que ser crítico também eu não posso reproduzir o que diz a lei eu tenho que buscar um novo ar uma nova criticidade para essa lei para esse direito por isso que nós somos doutrinados dogmatizados vamos estudar somente a lei seca do jeito que ela é posta pelo legislador e nós não somos estimulados a fazer a parte crítica vocês na universidade do estado de Mato Grosso na Unemate ainda são estimulados de certa forma a teoria crítica porque o objetivo da universidade é formar cientistas o curso de direito não tem a obrigatoriedade de formar advogados então nós vamos formar profissionais críticos por isso que ainda nós estimulamos um pouco esses ares de criticidade ou de criticismo nas faculdades particulares se vocês tiverem a oportunidade de assistir uma aula por exemplo um dia vocês vão ver que é totalmente dogmático não se estimula o lado crítico porque a faculdade a universidade privada precisa de alunos que sejam aprovados em concursos públicos e no exame da OAB para que tenha renome as universidades públicas não as universidades públicas não precisam dessas aprovações as universidades públicas precisam de cientistas do direito que vão criar novas teorias que vão trazer novas formas de aprendizagem então vocês são estimulados para os dois lados enquanto quem está numa instituição privada é só doutrinado e positivado não consegue ter a visão crítica das leis a visão crítica de todas as coisas respondi a Deus não respondeu professor respondeu ficou bem feliz aí pela colocação do senhor só uma última pergunta que é uma informação o autor que o senhor falou é o Luiz Alberto Guará que tem o livro o direito e sua linguagem é isso? isso e o texto dele é saber crítico e senso comum teórico do jurista estou escrevendo aqui no chat não, é que eu estou lendo justamente um livro para outra disciplina e é o livro dele né que no primeiro capítulo lhe apresenta o Saussure um pouco a questão da linguística é isso mesmo obrigado por nada Elaine bom dia eu nem ia falar porque eu estou bem afônica hoje mas eu só queria falar de um uma experiência pessoal porque no início da aula quando o senhor estava explanando eu logo lembrei quando o senhor falou de cultura jurídica do Brasil brasileiro eu logo lembrei de uma experiência que eu tive e eu falei gente será que eu estou fazendo a relação certa mas agora pouco eu tive a certeza que estava há um tempo atrás uns 15 anos eu participei de um projeto numa aldeia indígena e era um projeto de economia não tinha a ver com direito mas como nós tivemos que viver na aldeia por uma semana né eu pude presenciar um ato jurídico eu acho alguma coisa dessa cultura que foi uma reunião do jeito que o senhor falou achei incrível uma reunião de toda a aldeia da tribo né com a liderança do cacique mas aberta a participação direta dos outros membros da comunidade inclusive dos julgados digamos assim e era bem assim foi bem consensual isso me impactou até hoje eu lembro bastante daquilo que eu achei tão interessante né uma participação tão direta de todos e eu achei algumas coisas me impressionaram primeiro o que foge do senso comum é assim que eu vi uma hierarquia bem definida naquela comunidade né muito baseada na questão da idade né não é exatamente do conhecimento o nosso é muito baseado talvez no conhecimento alguma coisa assim né formal como eles talvez não tenham então é o conhecimento prático que a idade traz né eu acho então assim eu vi muita uma hierarquia uma hierarquia baseada nessa questão da idade os mais velhos um respeito muito grande dos mais jovens em relação aos mais velhos mas foi aberta também para os mais jovens porque é até engraçado a decisão é porque um casal de jovens muito jovens 15 16 anos eles a comunidade estava julgando ali se eles iriam se casar ou não e a data do casamento porque eles já tinham experimentado antes né do e eu me lembro muito bem que o cacique abriu para a comunidade e os dois jovens quietinhos ali olhando todo mundo comentando né falando assim quem quisesse ai eu não lembro foi lá em Juína eu acho que era Munduricu professor e aí os pais de cada jovem né acompanhando cada um dos jovens e depois eu me lembro que a frase final do cacique foi assim bom eu acho que não há dúvida se eles querem ficar juntos ou não até porque já ficaram mas então nós podemos decidir em qual lua que eles vão se casar né onde vai ser formalizada a união e aí eles definiram lá a lua tal então achei tão interessante uma experiência assim bem prática né e os jovens mesmo que estavam ali tendo meio que o destino definido né pela comunidade poucos se expressaram sabe e a palavra final foi foi dos pais desses jovens né de cada um do rapaz da mocinha então achei bem interessante o senhor falar sobre essa cultura porque desde a da vez que eu presenciei isso eu fiquei imaginando isso né que a gente sempre estuda esse direito é greco-romano tal e pouco se fala do outro direito que também existe né existia né é talvez até antes né em outro formato né existia bem antes e nós inumamos nós apagamos com a inserção da cultura europeia dentro do nosso ordenamento jurídico dentro da formação da nossa sociedade obrigada a Hillary perguntou se a constelação familiar seria no mesmo sentido da mediação sim é a mediação o que é as partes estão em conflito vamos supor que um casal né que era casado está se divorciando e aí vai entrar com a ação de divórcio não entra com a ação de divórcio primeiro vai lá na central de solução de conflitos que tem no fórum né vai lá na central de mediação e marca uma reunião lá nessa reunião vão ter duas pessoas que são os mediadores formados pelo tribunal de justiça e eles vão atender esse casal eles não precisam ser formados em direito desde que tenha qualquer formação em qualquer área no nível superior e que tenha o curso de formação de mediador do tribunal de justiça eles vão por intermédio de algumas técnicas fazer com que essas duas partes com que esse casal volte a conversar e eles promovam o diálogo em prol desse divórcio pra que não tenha o ingresso ao processo judicial em cerca de duas a três horas e meia a gente consegue resolver o problema se tiver filhos se tiver filhos nós vamos abrir outra porta da justiça restaurativa que vai ser o círculo de paz e que é isso ou a reunião de pais e filhos nós vamos colocar nós vamos convidá-los para uma reunião que acontece uma vez no mês na comarca e nessa reunião só vai ter casais que estão se divorciando com os seus filhos o marido vai pra uma sala a esposa vai para outra mas isso não significa que o marido vai ficar numa sala que só tenha homens e que a mulher vai ficar numa sala que só tenha mulheres é tudo misturado eles só não ficam juntos os filhos são separados por salas em idades por idade e dentro dessas salas vão ser trabalhadas as questões familiares valorativas e vão ser passadas palestras aplicadas algumas dinâmicas para tentar conciliar o casal depois dessa reunião e os filhos vão ser analisados por intermédio de desenhos eles vão fazer desenhos e uma psicóloga vai analisar esses desenhos depois dessa reunião é agendada uma nova mediação nessa nova mediação os casais vão contar o casal vai contar para os mediadores o que aconteceu nesse outro encontro e se eles decidiram ou não reatar o casamento a maioria das vezes reata o casamento é muito difícil quando não reata quando não reata o casamento vai ser lavrado um termo dizendo que não houve acordo e isso vai para o juiz e vira um processo judicial ou se não houve o acordo para reatar o casamento e eles estabelecerem o acordo entre eles esse acordo pode ser feito estabelecer valor de pensão dia de visita se vai ser guarda compartilhada se não vai e esse termo vai ser redigido todos vão assinar e vai ser encaminhado para o juiz para o juiz homologar tem o caráter de sentença ou se não tiver acordo em hipótese nenhuma nem para sim nem para não vai para o juiz e vira um processo judicial então nós podemos solucionar o conflito antes é o que a cultura indigenista faz porno diálogo a constelação familiar a constelação familiar é quando nós vamos buscar solucionar um conflito que é nosso interno nosso por exemplo eu tenho instintos assassinos vamos dizer assim e aí eu quero descobrir porque que eu tenho esses instintos assassinos eu vou participar de uma constelação familiar que também tem curso para isso o constelador vai montar um campo o que que é isso você vai montar marcar uma reunião nessa reunião vão ter umas 15 pessoas sentadas em círculo que é da cultura indígena sentado em círculo e vai estar lá eu que quero saber porque que eu tenho áreas de psicopata de assassino e aí eu vou virar para o constelador e vou falar que eu quero descobrir isso vou falar só para o constelador o constelador vai olhar para mim e vai falar assim dentro desse círculo escolhe uma pessoa que representa você eu posso escolher pode ser um homem uma mulher essa pessoa vai ficar em pé dentro desse círculo aí ele vai falar agora escolhe alguém para representar o seu pai alguém para representar a sua mãe eu vou escolher essas pessoas vão ficar em pé dentro do círculo e automaticamente essas pessoas vão começar a se movimentar e nós vamos ver a nossa vida passando ali na frente aí ele vai inserindo os nossos ancestrais depois do pai e da mãe quem que vai vir? os nossos avós escolhe alguém para ser o seu avô a sua avó mater seu avô e sua avó pater e vai voltando essas pessoas vão se movimentando dentro desse círculo que é chamado de campo e quando chegar no problema que eu quero solucionar vai manifestar em alguém dos meus antepassados então isso serve para tudo eu sou tímido nós vamos descobrir porque que é tímido fazendo esse processo quando chega na pessoa essa pessoa vai reagir vai ter algumas reações diferentes ou ela vai chorar ou o corpo dela vai tremer e aí o que o constelador faz? o constelador chega até essa pessoa encaminha ela que esse processo já passou que está numa nova retomada que não precisa refletir isso nessa pessoa que está vivendo hoje e que isso pode acabar e que isso deve acabar porque já está tudo resolvido isso é a constelação familiar e isso traz grandes soluções para os grandes conflitos inclusive conflitos jurídicos nós tivemos um desembargador aqui em Cuiabá que ele teve a casa dele assaltada e ele pediu a remoção dele para outro tribunal de justiça porque ele achava que pelo fato dele ser desembargador ele ia ser sempre assaltado e aí foi feita uma constelação familiar com ele e foi feita uma mediação também e descobriu que no dia que ia assaltar a casa dele não era a casa dele era a casa do vizinho quando os assaltantes chegaram na casa do vizinho estava tendo uma festa e eles assaltaram a casa do lado que era do desembargador e o desembargador todo frustrado com isso as técnicas de constelação familiar servem inclusive para doenças como depressão síndrome do pânico e outros problemas aí é muito interessante nós temos vários consteladores e consteladoras familiares aí para todos os nossos problemas da nossa vida em sociedade é uma retomada da cultura indigenista porque eram os índios que faziam isso e que sentavam em círculo para solucionar os seus conflitos é algo difícil de explicar a constelação familiar só presenciando mesmo para vocês entenderem melhor em Cáceres acredito que a maioria de Cáceres nós temos a professora Aline que faz isso em Cáceres professora Aline é professora de língua portuguesa na Unemate ela faz isso e é muito interessante mesmo só quem já participou que vai conseguir entender com toda certeza mais alguém gostaria de perguntar algo Vitória você ia dizer Oi bom dia colegas bom dia professor é é um conteúdo bem amplo né e a aula de ontem também foi muito boa também gostaria de falar algumas coisas sobre a aula de ontem se eu se eu puder primeiro começando por hoje é é muito interessante a gente estudar a cultura do Brasil porque a gente principalmente no texto que o senhor colocou para a gente ler a gente vê gradativamente a gente vê um processo de construção dessa cultura e quando a gente faz essa ligação do direito com a sociologia com a história do Brasil a gente consegue entender melhor porque quando a gente está estudando a história do Brasil por exemplo a gente entende e literatura também a gente começa a perceber que ele as pessoas do Brasil estão começando a partir da sua independência começam a procurar uma identidade em busca da identidade nacional inclusive eu lembrei muito do livro de Iracema né Iracema onde ele aponta um a Iracema o índio enfim tem vários personagens no caso eu esqueci o nome do filho deles ele é como se ele estivesse querendo é um anseio isso mostra a manifestação dessas pessoas na escrita na música mostra o anseio que todos tinham por buscar uma identidade peraí nós somos independentes agora de Portugal então significa que eu não sou português mas na minha terra também indígena só que eu também não sou indígena também não sou negro então o que é o brasileiro qual é a identidade do povo brasileiro algumas semanas atrás eu acompanhei uma aula que é disponibilizada gratuitamente pela UB de São Paulo que é um curso são cursos depois eu vou colocar no grupo para quem quiser é um curso de cátedra de sociologia e o professor ele falava muito sobre ele falava muito sobre essa questão da identidade nacional será que nós temos uma identidade nacional e aí a gente vê isso também no direito que é algo que eu particularmente não tinha tido antes a oportunidade de pensar lendo o texto do Ricardo Ricardo Moreira o nome dele é do Marcelo Fonseca lendo o texto do Marcelo Ricardo Marcelo Fonseca a gente vê que primeiramente Portugal que primeiramente o Brasil ele praticamente era cópia de Portugal era só cópia cópia só que não dava certo porque Portugal é uma realidade é metrópole já existia há algum tempo Brasil era outra realidade colônia tinha outros povos aqui e é nessa cópia só um pouquinho nessa cópia que começa a surgir o direito mercantil que vai ser o direito internacional e o direito do consumidor é e assim é interessante que logo no início era o que se usava no Brasil como direito usava a lei de Portugal e quando a lei de Portugal não bastava porque é óbvio a gente tem uma realidade diferente no Brasil quando a lei de Portugal não era suficiente se recorria ao direito romano e quando o direito romano não bastava era o direito canônico que é a questão da igreja essas coisas então logo logo aí já se mostrou necessário postular uma cultura jurídica brasileira mas a questão é como a gente vai pensar numa cultura brasileira se a gente também não tem uma identidade brasileira aí a gente vê que lá no texto por exemplo a primeira lei que começou a um pouco descontinuar a se desligar da lei de Portugal foi a lei da boa razão lá em 1769 e logo depois disso nós tivemos uma série de fatores elencados que permitiram que progressivamente a gente pudesse soltar assim de Portugal a gente teve a independência do Brasil a gente teve lá ocorrendo na França o iluminismo essas questões do justnaturalismo e eu achei uma coisa bem interessante é que a primeira lei que estava disposta lá no código que tinha aqui no Brasil que pedia claramente por uma por uma construção de um código brasileiro só que eles não usavam o código brasileiro eles usavam a construção eu notei aqui a construção de um código enfim a construção de uma lei que tinha uma identidade foi lá em 1823 e só foi ter de fato algo que começou a ter a cara começou a ter a cara do Brasil em 1916 então foram 93 anos de luta de labuta para que a gente tivesse assim uma carinha assim um pezinho do que a gente poderia chamar de Brasil e hoje a gente tem a nossa constituição federal a gente tem todo como o professor falou todo a cada semestre a gente precisa comprar um vadmecon porque a lei muda porque ela acompanha as transformações mas eu gostaria de trazer uma crítica eu acredito que ainda hoje nós não temos apesar de tanta luta de tanto tempo e deu reconhecer que a gente desenvolveu sim a gente desenvolveu caminhamos para esse desenvolvimento mas eu acredito que o Brasil ainda ele tem muitas lacunas na constituição porque ele não abarca como a gente eu escutei a Eliane falando e para o professor ele não abarca a nossa identidade nacional nós ainda não temos uma identidade propriamente dita justamente porque a gente ignora as facetas multifacetas do Brasil o Brasil não é só o que a gente vê em São Paulo o Brasil não é só aquilo que eu vejo na minha região o Brasil é grande nós temos norte nós temos sul e são realidades de norte a sul extremamente diferentes então seria muito interessante se a gente pudesse inclusive estudar como acontece o estudo do direito nessas regiões agora falando de cultura e falando um pouco sobre a aula de ontem é muito interessante a gente estudar cultura porque quando a gente começa a estudar história a gente percebe que as organizações sociais elas partem elas partiram da cultura porque antigamente a gente não tinha o ordenamento jurídico o ordenamento jurídico ele surgiu principalmente do positivismo que a gente colocou lá de formos as normas só que a necessidade social de organização ela é anterior à ciência a necessidade que a sociedade teve de ter organização de ter moral de ter limite de ter conduta ela é bem anterior à ciência ela é anterior ao positivismo então lá nas sociedades nas sociedades primárias a gente já via formas de organizações algumas às vezes até conceito dinárias era passado de boca a boca e logo depois a gente vê lá o código napoleônico o código de Hammurabi e isso me fez lembrar de algo interessante que foi um autor chamado Nobert Elias ele é sociólogo e ele traz um conceito que se chama modernidade em processo civilizador e a teoria dele é de que a sociedade ela pega muita coisa a organização o processo civilizador ele parte da cultura ele parte do que a gente vive no nosso dia a dia inclusive ele também depois fala da importância da família da importância do ambiente familiar como eu vi algumas o professor também citando inclusive porque assim no nosso inclusive no nosso ambiente familiar que a gente aprende o que é moral a gente aprende os nossos valores e a partir disso a partir da nossa visão particular de mundo a gente vai definindo regras de conduta e é por isso que é necessário também ter ele ordenado agora para tentar resumir falando um pouco sobre a codificação da lei e um pouco sobre a aula de ontem que nós tivemos sobre o neoliberalismo sobre que teve aquela conversa bem interessante que eu vi no grupo sobre é o processo civilizador sobre o Estado sobre a manipulação das pessoas sobre a não a não vontade de que os jovens pensem de não ter cidadãos pensantes enfim bom eu queria dizer primeiro que eu acho a lei muito poética porque sim antigamente eu não tinha essa visão eu achava chato seco e me dava preguiça só de pensar vou fazer direito nossa que preguiça vou ter que conhecer a lei só ler leia só isso e pronto eu vi uma coisa concreta mas hoje eu vejo a lei de uma forma muito poética porque quando a gente pega por exemplo o vadmeco ou quando a gente pega um código antigo quando a gente tem essa visão que a gente graças a Deus a gente tem a anemática permitiu que a gente tivesse essa visão que permite a gente ver a história a sociologia a cultura o direito como manifestação do ser se torna uma coisa poética interessante porque quando a gente está lendo ali a lei uma determinação a gente começa a pensar qual contexto que essa lei foi criada por que ela foi criada a gente começa a pensar no ser humano então assim a gente não fica mais assim naquele mundo reducionista aquela caixinha presa que só olha para a gente não a gente começa a pensar poxa a lei no Brasil na China no Japão dentro das culturas indígenas a lei em si ela tem várias formas ela é plural no positivismo nós temos a lei ordenada mas para os indígenas por exemplo a lei deles é de boca a boca eles tem o código deles então o que significa essa lei esse livro grande que está adiante o que significa o que significa esse livro grande que está adiante de mim essas palavras se não o anseio do ser humano como todo o anseio da humanidade para uma organização para uma harmonia e eu acho isso muito ético mas o problema como eu vi também a nossa colega Helene falando na aula de ontem é que nós somos seres humanos e por exemplo a lei ela é cumprida pelo menos no Brasil ela tem os poderes responsáveis por cada função o problema é que às vezes a gente desconsidera que por trás dos poderes tem pessoas afinal a lei surge por causa das pessoas e essas pessoas às vezes a gente tem como é natural de todo ser humano a gente tem as nossas facetas nós não somos perfeitos a gente tem um pouco de egoísmo eu diria até que muito a gente tem um pouco de ambição e como Maquiavel falou quando a gente entra no poder ou algumas pessoas a gente acaba sendo corrompido e aí a gente entra na aula de ontem que é o uso do poder o uso da lei como dominação que é impor a lei sem o anseio sem o desejo de querer cidadãos pensantes ontem nós falamos sobre o assistencialismo e isso me fez refletir sobre um texto que foi um relato que eu li esses dias eu procurei mas eu não lembrei da diferença entre compaixão e misericórdia e às vezes no nosso cotidiano a gente não percebe isso por exemplo a gente vê uma pessoa que está vou falar assim um mendigo só para que fique mais claro e às vezes a gente ignora o ser dele às vezes a gente ignora que ele é uma pessoa pensante e que ele não tem só a necessidade biológica da comida é claro a primeira coisa que a gente pensa em fazer é dar uma marmita para essa pessoa e isso é importante porque porque sem a existência dela como que ele vai pensar não existe ser sem a sua materialização biológica então é importante sim alimentar aquela pessoa mas quando a gente chega e entrega ponto acabou às vezes essa pessoa ela precisava de comida também mas também ela precisava de um você existe eu vejo você tudo bem como você está sabe um abraço em tempo de pandemia não dá para abraçar mais né mas uma bondagem calorosa sabe e eu vejo o governo não estou falando não estou falando de governo atual não estou entrando nessa questão crítica de debater política estou falando de governo de uma forma geral com assistencialismo apenas entregando o que mantém o seu objeto de dominação ele só entre o governo tipo é só entregar para manter que aquela aquela condição que permite com que aquelas pessoas sejam dominadas e que legitima a dominação continue porque se eu não der o suficiente para ela continuar aí eu não tenho mais a população está dando para mim entendeu estou um pouco um pouco complicada porque às vezes eu viagem na minha neta já vou terminar e aí a gente tem uma algo que não é característico só do governo é característico do ser humano aí a gente tem as pessoas olhando para as pessoas as pessoas sendo vistas apenas como um meio eu acho que a gente o Thomas Hobbes no início ele fala um pouco sobre isso o lobo é o lobo do próprio homem a gente tem as pessoas vistas apenas como um meio então a gente vê aquela população lá para a qual a gente destina um assistencialismo apenas como um meio então aqui o assistencialismo não está sendo usado porque a pessoa precisa porque aquela população precisa não mas porque eles são um meio para eu chegar à minha dominação e aí a gente encontra os problemas da educação por quê? porque quando a gente reduz o ser a sua necessidade biológica a gente ignora que o ser ele é constituído de pensamento ele é constituído de corpo biológico e que se sem o pensamento sem a criticidade acaba as pessoas acabam condicionadas a uma existência e aí eu lembrei do que o professor falou é aquela coisa de decidir quem vive e quem morre e nesse caso morte não necessariamente é uma morte em muitos casos da violência é mas nesse caso não necessariamente é só uma morte física mas é a morte do ser porque quando os cidadãos eles apenas ficam restritos a uma realidade em que ele só fica no comodismo só a minha minha rotina é essa não não tem ali disposto para ele dinâmicas para ele pensar não tem para ele manifestar seus anseios de forma cultural sabe a gente reduz a uma existência e não uma vida e existia diferente de viver e é gente eu vou terminar e a gente tem uma invisibilidade social então a invisibilidade social não é só quando eu passo por uma pessoa que está à margem e ignoro ela eu acredito assim que a invisibilidade social às vezes é quando eu vejo por exemplo essa população eu olho para as pessoas que precisam e eu sou capaz apenas de entregar aquilo que pode fazer com que ela exista mas eu não enxergo o ser dela de forma completa que é o ser pensante eu não entrego para ela ferramentas para que ela pense para que ela evolua e aí também na aula de ontem falando sobre escolas e educação da do nosso da cidadania eu lembrei do de um poema de Rubem Alves que ele fala assim que existem escolas que existem escolas que são que são gaiolas mas existem escolas que dão asas para a gente voar e por último aí a gente entra no conceito real de liderança liderar não é você apenas manipular as pessoas para que elas exerçam funções mas é você fazer com que elas sejam cientes da sua essencialidade fazer com que elas sejam cientes que elas são um ser pensante que cada pequena coisa que a gente faz no nosso dia a dia é que às vezes pode não ser grande eu não sou uma advogada ainda eu não sou um presidente ainda mas cada pequena coisa que eu faço pensando sabe de forma intencional pensando a partir de tudo que a gente tem da nossa convivência ela vai ser importante para o todo e para a coletividade e é isso Obrigado Vitória pela sua explanação com certeza muito gratificante para mim quanto professor e acredito que para os colegas também contribuiu bastante eu indico para vocês lerem identidade cultural na pós-modernidade do Stuart Hall que ele vai trazer todas essas características que nós estávamos discutindo ele vai trazer todo o processo evolutivo histórico do sujeito de direito que era um sujeito individualista depois racional e ele volta a ser um sujeito individualista ao invés de ser um sujeito fraterno e ele vai discutir essa questão da identidade qual é a identidade dos sujeitos de direito na nação brasileira será que nós temos uma identidade específica e quando nós falamos da questão da liberdade dessa formação da cultura que vai se desvencilhar da cultura europeia nós vamos ter o samba enredo lá do carnaval liberdade liberdade abre as asas sobre nós os samba enredos também representam grande parte da interpretação da nossa história e da nossa cultura jurídica por isso o carnaval se faz tão presente ali e fazer o uso de músicas de poemas e de poesias é o que permite com que a gente faça essa análise crítica do direito que é apresentado para nós de forma tão positiva tão dogmática que nós devemos quebrar para a gente conseguir aplicar ele com maior efetividade promovendo a justiça sendo verdadeiros promotores da cultura de paz mas alguém gostaria de se manifestar dizer algo então respondam o nosso fórum de hoje que pede para vocês falarem um pouco sobre a codificação do direito se é importante codificar o direito ou não nós sabemos que é importante codificar o direito para que nós tenhamos parâmetros de análise para a aplicação e promoção da justiça e principalmente da cultura de paz promoção da justiça em prol da cultura de paz um grande abraço a todos eu enviei no nosso grupo do whatsapp a nossa semana jurídica para vocês participarem quem quiser publicar algum trabalho algum artigo observem o grupo de trabalho número 7 que dá para vocês estarem apresentando trabalhos um grande abraço a todos fiquem com Deus um bom resto de semana nós nos encontramos na próxima semana até mais tchau tchau